Quando você fala em democracia, para mim, a primeira palavra em mente vem é viver. É igualdade de direitos. Participação. Liberdade. Poder. Direitos. Igualdade que vem na minha cabeça. A Constituição de 88 é um marco importantíssimo da nossa história constitucional no Brasil e da nossa história democrática. Em 25 de outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog é executado em São Paulo pela ditadura militar. Ele estava preso, estava sob a guarda do Estado e amanhece morto na sua cela. Esse crime e as consequências dele foram essenciais. Foi um dos momentos, um dos três momentos em que você faz um giro na cabeça, talvez, da sociedade e as pessoas se organizam, não mais para a resistência, mas para avançar em direção ao que significa a redemocratização no Brasil. Então, é um dos marcos para que a gente possa pensar a luta pela redemocratização que vai culminar na Constituição de 1988 e no catálogo de direitos que essa Constituição traz. O que é a democracia? Dá para falar que tem democracia em um país racista, em que imita uma câmera de gás e mata um cidadão da forma que mataram nesse ano ainda? Dá para chamar isso de democracia? Dá para chamar de democracia o genocídio da população negra que é vivido diariamente? Dá para chamar de democracia a idade de pessoas trans ser de 35 anos até elas morrerem? Aí eu te pergunto, isso dá para ser chamado de democracia? Igualdade de direitos, por exemplo, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, elas tendo os direitos delas respeitados e sendo igual a todas as outras pessoas, já que é uma sociedade diversa, é fortalece a democracia para mim. E eu acho que para discutir democracia no Brasil, nós temos que pensar primeiro na correção das desigualdades, das distorções que existem no Brasil. Porque não tem como ser um país democrático sem igualdade. E a partir do momento que você fala da vida e quando as pessoas te aceitam daquela forma, aceitam a sua história, a sua identidade, a sua cultura e o seu conhecimento, isso é o mais importante, né? E para nós, povos indígenas, quando a gente fala de vida, é tudo isso, né? Da gente estar falando da vida da forma de tudo que é sagrado para a gente, né? Que é essa relação mesmo de terra, de pessoas, né? Esse calor mesmo de tudo que está ao nosso redor. Então, quando a gente fala do direito da vida, de viver, eu acho que é isso, né? É o direito da liberdade, é o direito da educação, é o direito de comer, é o direito da saúde, é o direito de tudo, né? E viver, eu acho que é simplesmente isso, não só como nós humanos, mas o direito da gente falar viver, mas aceitar tudo que existe no mundo, tudo que é ser, tudo que é vida e a gente viver tudo de lado a lado. A democracia, ela se pauta pela liberdade, porque é a liberdade de pensamento, de opiniões, e desde que essas opiniões, elas respeitem o direito humano e a liberdade do outro. Pensando nessa importância da liberdade e da democracia, as universidades, principalmente as universidades públicas, com as leis das cotas, por exemplo, permitem com que pensamentos diferentes, corpos diferentes, expressões diferentes, façam parte também desse pensamento crítico, de formação de pensamento crítico, sabe, na sociedade. O campus é um lugar muito simbólico, em função de todas as experiências, de todas as mobilizações, de todas as ações que foram construídas aqui, imaginadas aqui. Então, se você andar pelo campus, você vai encontrar uma série de marcos, de monumentos, aonde a evocação é a evocação da liberdade e dos limites e daquilo que nós temos que transpor. Então, quando você olha, por exemplo, para o monumento ao Aleijadinho, você tem, ao mesmo tempo, a evocação do conhecimento como sendo capaz da produção da arte e a lembrança, a inquietude, é um monumento inquieto, se a gente puder dizer isso, porque Aleijadinho era negro, é um artista negro. E ali está inscrito, de alguma maneira, na lembrança da UFMG, a importância para a democracia, que a democracia não pode estar fundada na escravidão e que nós precisamos enfrentar a questão do racismo na nossa sociedade. Quando você anda um pouquinho mais para frente, você acha um monumento ao Galileu, que é a defesa do conhecimento diante de tudo aquilo que é tirânico. A Santa Inquisição, a prisão de Galileu, porque ele defendeu o conhecimento e a ciência, a importância disso para a liberdade. E o monumento é bacana, porque é o telescópio, então, dependendo, ele se move. Dependendo de onde a gente estiver andando, na frente do monumento, você vai ter a sensação de que ele está se movimentando. Então, é muito bonito isso. Se você entra na reitoria, você tem o painel das revoltas, que terminam com a Conjuração Mineira, que são as raízes de liberdade de Minas. A Revolta de 1820, com Felipe dos Santos, e vai até a Conjuração Mineira. Se você vai até a Biblioteca Central, você vai encontrar monumento aos estudantes que foram mortos pela ditadura, os estudantes da UFMG que foram mortos pela ditadura militar. Então, olha só, está semeado de lembranças da liberdade. A gente nunca está só no campus da UFMG. A importância da ciência é a possibilidade de você tomar exatamente o país, a sociedade e a nós mesmos como objeto de reflexão nossa. Então, esse é um grande efeito do conhecimento científico. É a nossa possibilidade de pensar sobre quem nós somos e, ao mesmo tempo, de intervir na sociedade para que a gente seja uma sociedade melhor, mais democrática. Então, a ciência tem um lugar importante na história. Obviamente que ela altera esse lugar em muitas sociedades, mas numa sociedade democrática, ela pode colaborar muito para ser esse espaço de reflexão sobre a própria sociedade e os direitos dessa sociedade. Eu acho que a ciência tem o papel de democratizar mesmo os seus estudos, as suas descobertas e tornar os espaços e os locais mais acessíveis, os direitos mais resguardados e guardados e mais amplos para todas as pessoas na sociedade. A gente vive uma sociedade que ainda muitas pessoas não têm todos os direitos garantidos por lei ou assegurados pela lei e a nossa democracia está sendo o tempo todo, esse Estado de Direito está sendo o tempo todo agredido. Então, eu acho que a ciência tem esse papel de refundar essas coisas, de trazer de volta essa noção da democracia enquanto igualdade para todas as pessoas. Então, quando a gente fala do Estado Democrático de Direito, a gente está falando muito também desses dois aspectos, o aspecto formal e o aspecto material. Ou seja, um Estado de Direito é um Estado que está conduzido, instituído, institucionalizado juridicamente. Então, um Estado no qual há uma Constituição soberana, que divide os poderes, que cria formas de controle e fiscalização de um poder sobre o outro, que distribui competências, que distribui limites de atuação para políticos e também para o próprio Estado, que coloca formas de prestação de contas, enfim, um Estado que está todo dentro da norma, dentro do direito e, por ele, então, organizado, fiscalizado, controlado. Um Estado que não está acima da lei. Um Estado que é soberano pela escolha popular e, ao mesmo tempo, pela limitação jurídica dos seus poderes, pela fiscalização jurídica das suas competências e atividades. Mas esse é um Estado que não é só formal, não é só institucionalizado juridicamente, mas um Estado também que preconiza pela realização democrática, pela soberania democrática de participação de todos os seus membros, de todos os seus cidadãos. Você pode pensar nas grandes manifestações que aconteceram pela gireta já no centro da cidade, em frente à estação. Onde era a estação ferroviária, a praça da estação também tem uma evocação importante. Além de evocar eventos, tem também uma evocação muito bonita, que é a praia na praça. Isso aqui é símbolo maior da democracia do que a reunião na praça para debater. E um lugar que aí é caro ao meu coração, que é a Fafixe, a antiga Fafixe. Ali eu aprendi o que era a democracia, a Fafixe velha, da Rua Carangola. Ali eu acho que a minha geração aprendeu o que é a democracia e como é que ela é importante, como se luta pela democracia nesse país. A importância das universidades para a democracia seria na questão de fomentar o debate e levar informação, procurar informar as pessoas através dos estudos e tentar, que a universidade pode ter um papel importante, trazer a comunidade para dentro das universidades. O conhecimento da gente é vivo, o conhecimento da gente é a presença. Então, quando a gente está aqui, que a gente vem cantando, que a gente vê a presença da natureza, que a gente quer ver a presença da terra, é porque é vida. Então, o conhecimento é vida. E hoje eu vejo que a universidade vem trazendo todas essas vozes com essa representação da vida mesmo, do direito de viver. E eu vejo que a universidade pública é importante para isso, formar pessoas para proteger a vida. São fundamentais, sobretudo em democracias frágeis ainda, como é o caso da nossa. Elas são como um parque, vamos dizer assim, do Estado, institucionalizado, onde o direito à reflexão se torna quase que uma convocatória, obrigatória para todos nós. Então, é a possibilidade de transmissão da cultura, é a possibilidade da transmissão do acúmulo da ciência e também o convite para que as pessoas pensem sobre a sua própria condição humana. Educar a população para atos mais democráticos, para ter o letramento político, são importantes áreas a serem conquistadas, a serem disputadas. Nada é conquistado ou garantido para sempre. Toda a nossa história demonstra que o poder está sempre em constante disputa. Nós temos dentro de nós diferentes pessoas, com diferentes oportunidades, em situações não tão iguais. Na maioria das vezes, no Brasil, então, em situações muito desiguais, de exercício e de oportunidade de fruição dos seus direitos. Então, há conflitos, há disputas de poder eternas. E essas disputas, elas tendem muitas vezes a arranhar algumas daquelas nossas conquistas. Há momentos em que essas conquistas são postas à prova. E se a gente não defende a institucionalidade que conseguimos garantir, entre os poderes, nas suas limitações e competências, e mesmo a forma democrática de exercício da participação política e da participação popular, então, a diversidade dentro dos espaços de poder, a garantia dos direitos humanos, a gente vai ameaçando essas conquistas, sim. Quem defende a democracia é a sociedade. A sociedade brasileira tem que carregar a democracia dentro do seu coração, pensar nela e agir para que ela seja defendida e conservada no nosso país. A sociedade brasileira tem que carregar a democracia dentro do seu coração, A sociedade brasileira tem que carregar a democracia dentro do seu coração, e verão, a decisão de novo, em gracias a uma naturezaäusa.